Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rayane e eu sou licenciada em Química pela Universidade Federal Fluminense. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Utilização do Jogo Trilha Estequiométrica como Estratégia Didática e Facilitadora para o Ensino de Cálculos Estequiométricos durante o período remoto. Esse trabalho foi feito sob a orientação do professor doutor Marcelo Monteiro Marques. Bom, aqui está como eu estruturei a apresentação, então introdução, metodologia, resultados de discussão e para fechar as conclusões. Eu vou iniciar falando um pouco sobre a introdução desse meu trabalho. Aqui na introdução eu me preocupei em colocar alguns dos pilares que sustentaram o desenvolvimento desse trabalho. Um deles é a metodologia de ensino tradicional, porque no que diz respeito ao ensino de Química, esse tipo de metodologia ainda perdura na grande maioria das escolas de ensino básico. Nesse tipo de metodologia, o professor acaba sendo o detentor de todo o conhecimento, na maioria das vezes, e o aluno acaba ocupando uma posição de sujeito passivo, aquele que só recebe todo o conhecimento e informação transmitida pelo professor. Isso acaba caracterizando a aula como uma aula expositiva e não expositiva dialogada. E isso acaba também voltando-se, então, para as práticas de memorização de fórmulas, símbolos e leis. E é por esse motivo, então, que vem-se a necessidade de implementar diferentes metodologias ativas na sala de aula. E uma das metodologias ativas existentes é a gamificação. Então, justamente por isso, optou-se pela gamificação como estratégia didático-pedagógica para tornar a aprendizagem significativa, porque os jogos podem ser elementos com alto potencial para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os games fazem parte do entretenimento da maioria dos alunos do ensino médio, o que torna, então, mais fácil a utilização desses recursos na sala de aula. Além disso, eu trouxe aqui esse trecho de um trabalho que eu gostei bastante, que foi publicado no ano passado por esses três autores aqui, que fala assim, Os jogos didáticos digitais constituem um mecanismo de aproximação entre professores e alunos, pois esses alunos, de certa forma, têm domínio do meio digital e a escola possui também o papel de alcançar esse avanço tecnológico. Então, como eu falei no slide anterior, essa tecnologia, o avanço tecnológico, os games, especificamente, eles fazem parte do entretenimento do dia a dia da grande maioria dos alunos do ensino médio. E a escola tem esse papel de alcançar esse avanço tecnológico, que não de competir com a tecnologia. É importante que o professor se alie à tecnologia, a esse avanço tecnológico, para que promova, então, uma melhor e maior interação entre ele e o aluno, entre os alunos, e também uma melhoria significativa na aprendizagem adquirida pelos alunos. A respeito dos objetivos, eu listei eles aqui. Então, aplicar um recurso didático que proporciona uma aula dinâmica e prazerosa, revisar o conteúdo de cálculos estequiométricos e proporcionar aos alunos a melhor assimilação e fixação acerca desse tema, motivar os estudantes a participar ativamente da atividade proposta, de forma agradável e coletiva, coletiva porque o jogo foi realizado em grupo, e eu vou explicar mais para frente, e despertar o interesse dos alunos pela química. Agora, com relação à metodologia. Antes de falar propriamente sobre a metodologia, eu vou falar sobre a escola onde o jogo foi aplicado, que é o Colégio Universitário Geraldo Reis, que tem como abreviação Colune UF. Ele nasceu de um convênio da Secretaria de Estado, de Educação, na verdade, desculpa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal Fluminense. Convênio esse assinado em 2006. Ele atende toda a educação básica, desde a educação infantil à terceira série do ensino médio, funciona em horário integral, contando com todas as refeições, e o ingresso é por meio de sorteio público, o que possibilita, então, que estudantes de diferentes classes sociais possam ingressar em uma instituição de ensino de qualidade. E aqui está a foto atual do colégio, como ele se encontra atualmente. Agora, falando propriamente sobre a atividade elaborada. Elaborou-se uma atividade lúdica para os alunos da segunda série do ensino médio. O assunto abordado foram os cálculos estequiométricos, porque o estudo desse conteúdo, ele é de difícil compreensão pelos alunos. Para que os alunos realizem o estudo desse conteúdo, é importante que eles não apenas detenham os conhecimentos prévios, advindos de outros conteúdos químicos, como também eles detenham os conhecimentos, os conceitos matemáticos. Aqui, no caso dos cálculos estequiométricos, é de suma importância. A plataforma utilizada, no caso a ferramenta digital, foi o Geniali. É uma plataforma que permite criar atividades gamificadas, como foi o caso aqui, que a escolha foram atividades gamificadas. E ela tem tanto a versão gratuita como a versão paga. E a gente utilizou para essa atividade a versão gratuita. O local de aplicação desse jogo foi o Google Meet, a plataforma utilizada pela escola para os encontros síncronos, durante dois tempos de aula, com 20 minutos cada. A atividade foi intitulada trilha estequiométrica e, como o próprio nome já diz, pensa em jogo de tabuleiro. Então, jogo didático inspirado nos famosos e tradicionais jogos de tabuleiro, só que é um jogo didático digital, virtual. O modo de aplicação aqui, os alunos dividiram-se em quatro grupos compostos por até seis pessoas para que a interação fosse melhor entre eles. A gente queria justamente que eles fizessem atividade em grupo para que um pudesse estar auxiliando o outro. Com relação às etapas, antes da atividade eles tiveram aulas síncronas e assíncronas ministradas pelo professor e depois veio a elaboração da atividade com o objetivo de revisar, fixar e avaliar o conhecimento adquirido pelo dissente acerca do conteúdo em questão. E, por fim, ao final da atividade foi aplicado um questionário avaliativo criado por Google Forms acerca da atividade aplicada aos alunos. Aqui eu coloquei uma demonstração da trilha estequiométrica que eu vou mostrar rapidinho para vocês como é que funciona. Aqui está a trilha estequiométrica. Então, a gente tem o tabuleiro virtual aqui, o dado, os tótens ou pinos também, referente a que era um para cada grupo. Aqui a gente tem as instruções. Aqui, falando rapidamente, tínhamos dez questões espalhadas acerca dos cálculos estequiométricos, espalhadas por toda essa trilha. Além disso, também tínhamos, por exemplo, esse é um exemplo de questão. Aqui, parabéns, joga o dado novamente. Aqui, avance três casas. Então, a gente tinha também volte quatro casas, entre outras surpresinhas. E assim que o aluno chegasse aqui ao final, ele recebia essa mensagem aqui, esse gif animado. E aqui a gente tinha esses obstáculos que eu vou explicar melhor aqui nas instruções. instruções essas que foram explicadas para os alunos antes do início da atividade, para que eles pudessem, então, ter as dúvidas iniciais sanadas. Então, com relação aqui. O objetivo desse jogo, no caso, é fazer com que o aluno chegue ao final da trilha, vencia quem chegasse ao final da trilha primeiro. Mas o objetivo era que ele chegasse, tendo conseguido responder todas as questões que ele tivesse passado. Mas, caso ele não conseguisse responder alguma, respondesse errado, ele ficava uma rodada sem jogar, mas, ao final, a gente voltava naquela questão para justamente sanar não só a dúvida daquele grupo em específico, ou do aluno, como de toda a turma também. Então, a escada. Se o toden do jogador caísse na extremidade de menor número da escada, o jogador subia a escada, ganhava uma vantagem frente aos outros grupos. E aqui, se o jogador, representando o grupo, caísse no quadrado de numeração mais alta de uma cobra, ou seja, que na cauda da cobra, o toden devia ser movido para baixo, no quadrado de numeração inferior da cobra. Isso, então, quem caísse aqui tinha uma desvantagem com relação aos outros grupos. Isso, claro, dependendo da localização de cada grupo aqui nessa trilha. Agora, mesmo com relação a essa atividade aqui dos alunos terem gostado muito, que eu vou mostrar para vocês nos resultados da discussão, essa plataforma tem uma limitação. Que, por exemplo, eu que tinha que jogar o dado, eles não conseguem jogar simultaneamente com os outros grupos. Então, eu compartilhei a minha tela e mostrei para eles aqui, eu jogava o dado e ia movimentando os totens deles aqui, mostrando as posições, o que tinha em cada casa, explicando para eles o que eles deveriam fazer. Então, eu, como licencianda, e o professor, a gente atuou como mediador nesse processo de ensino-aprendizagem. Agora, eu vou mostrar para vocês, voltar aqui, e vou mostrar os resultados de discussão acerca dessa atividade que foi aplicada, que eles gostaram bastante, apesar dessa limitação da plataforma. Então, aqui foi feita uma análise qualitativa e quantitativa das respostas fornecidas pelos estudantes ao questionário avaliativo aplicado. Aqui eu coloquei a estrutura do questionário, não tem todas as perguntas aqui, mas só para vocês verem mais ou menos como era o questionário, como foi aplicado a eles. Ele ficou disponível por 10 minutos no Google Forms e obtivemos 33 respostas. Os objetivos do questionário, analisar a recepção dos alunos ao jogo, a quantidade de acertos e erros por parte dos grupos, identificando se o assunto abordado ele foi assimilado, coletar feedbacks sobre o jogo e conferir a contribuição pedagógica desse tipo de recurso, visando melhorias e elaboração de atividades futuras. Aqui, tivemos 11 questões. A primeira questão perguntava no que se refere à dinâmica do jogo, ela foi, as respostas ficaram aqui entre boa e ótima, o que foi muito satisfatório para a gente. E com relação a se eles se divertiram jogando, 85% dos alunos disseram que sim, se divertiram jogando. Então, dá para aprender brincando. Se se sentiram motivados em aprender mais o conteúdo em questão com essa atividade, aqui, 76% dos alunos disseram que sim, se sentiram motivados em aprender mais. Isso só faz com que, então, eu me sinta motivada em desenvolver mais atividades nesse foco, nessa perspectiva para eles. Aqui, com relação à sua opinião, joga o seu importância dentro da sala de aula? Justifique da maneira que achar melhor. Então, eles disseram aqui, tivemos várias respostas, disseram que sim, porque incentiva mais, deixa a matéria mais leve para compreender, aumenta o interesse pela matéria, uma maneira de exercitar o conteúdo de uma forma mais dinâmica, traz uma forma divertida de aprender para sair um pouco do tradicional, ajuda a ver a matéria com os outros olhos, na verdade. Aqui, novamente, por conta do interesse, estimula, desperta o interesse, os professores conseguem dar mais conteúdos diversos de forma dinâmica e divertida, entre outras respostas, o que foi muito satisfatório para a gente. Com relação à compreensão do conteúdo de cálculos estequiométricos, ficou mais fácil por meio do jogo? 58% dos alunos disseram que sim, 36% disseram que mais ou menos e 6% disseram que não. Isso porque é um assunto de difícil compreensão. Na sua opinião, o jogo precisa melhorar em algum aspecto? Sim, quais? Eu destaquei aqui essas respostas. Ter menos cobrinha para o meu grupo ganhar, isso mostra que eles tiveram um instinto competitivo, aguçado, né? Sim, formular um tabuleiro para jogar, mas no presencial seria bem mais emocionante. Eles querem, então, esse tipo de jogo no presencial. Talvez mais perguntas, o que causou uma certa surpresa na gente. A gente não esperava que eles quisessem mais perguntas. E aqui, acho que não, foi muito divertido. Eu ri muito. Com relação às perguntas 7 e 8, qual a sua avaliação para a qualidade do jogo digital? Os alunos ficaram aqui com a avaliar a qualidade entre boa e ótima, o que foi muito importante para a gente. A gente gostou demais essa resposta, esse feedback. Se preferem jogar individualmente ou em grupo, 91% disseram que preferem jogar em grupo. Então, a gente incentivou a aprendizagem colaborativa nesse jogo. Se contribuiu para a aprendizagem em grupo, 87,9% dos alunos disseram que sim, contribuiu. Então, a gente está sempre buscando atingir o objetivo inicial. E com relação aos outros modelos que eles gostariam de ver nessa plataforma, eles disseram aqui mais jogos de detetive, porque tem um modelo que permite isso também lá. Jogos de perguntas e respostas. Queriam que continuasse no World Walk que é também uma ferramenta que a gente utiliza bastante com eles. Caça-palavras. Aqui, como teve da outra vez, porque eu apliquei minha monografia que tinha como foco a química forense e eu desenvolvi alguns jogos com relação a essa área e eles eram os detetives. Se eles tinham contribuições críticas a fazer com relação à atividade, eu destaquei aqui três, porque elas giraram sempre em torno do mesmo eixo, até agora nenhum, não. Acho ótimo a forma que constrói a matéria, foi bem legal a atividade, o único problema mesmo foi a distância, eles queriam que fosse presencial, né? A atividade de propósito foi muito divertida e gostaria que pudéssemos ter mais desse tipo de jogo. Bom, em relação a isso, então, o que eu posso concluir aqui? Os resultados obtidos, eles foram satisfatórios, tendo em vista que o jogo foi aplicado e realizado com sucesso, atendendo, então, as expectativas de um jogo didático. O jogo se mostrou uma importante ferramenta no auxílio de dinamização das aulas online, além de corroborar para uma participação mais efetiva dos estudantes. Foi possível despertar nos discentes o interesse pela disciplina química e facilitar o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo trabalhado, bem como incentivar a interação aluno-aluno e aluno-professor, que eram os nossos objetivos. E, desse modo, é importante que se considere a utilização desse recurso, né? porque ele é essencial, ainda mais em um período que apresentou muitos desafios, tanto para os alunos quanto para os professores, que a gente ainda está passando por isso, mas vai passar e já está passando. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse trabalho e meus agradecimentos. E eu deixo aqui meu muito obrigado e meu e-mail para contato. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigada.